Morre no Piauí, o radialista Paulo Márcio, aos 48 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O radialista Paulo Márcio, de 48 anos de idade, morreu na tarde desta sexta-feira, dia 9 de setembro, vítima de um infarto agudo do miocárdio. O profissional se preparava para apresentar seu programa na FM, o dia 92,7 de Teresina, no Piauí, quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu. Paulo Márcio comandava o programa Tamo Junto, que apresentava diariamente nas tardes da emissora. O locutor estava no estúdio da emissora quando apresentou os primeiros sintomas. Ele relatou dor no peito após colegas de trabalho observarem alteração em sua fisionomia. O radialista foi levado ao HUT, Hospital de Urgência de Teresina, e deu entrada com vida na unidade de saúde. Ele recebeu os primeiros atendimentos, contudo, faleceu momentos depois. O radialista era uma das vozes mais conhecidas do Piauí. Natural de São José do Piauí, ele iniciou na profissão no final da década de 1980, na Rádio Alvorada M, na sua cidade natal, após acompanhar o irmão que já era radialista. Em Teresina, ele chegou para cursar o segundo grau. Na capital, começou como voz publicitária da TV Clube. Logo depois, estreou na Rádio Clube. Os comunicados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, foram gravados por sua voz. Na FM, o dia Paulo Márcio chegou em 2019, onde apresentava o Tamo Junto, programa que misturava música e informação. Na O Dia TV, tinha voz em vinhetas da emissora. É com pesar que comunicamos o falecimento do radialista Paulo Márcio, aos 48 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto